Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estou aqui em um vídeo um pouco diferente pra vocês. Pra quem não sabe, durante esse período de quarentena que estamos passando aqui no Brasil e no mundo todo, eu tô fazendo live direto lá na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Esse vídeo foi retirado da live, aonde eu abri algumas caixas dentro do jogo e em uma live eu ganhei duas facas. Então acompanha esse vídeo, mas antes vamos abrir umas caixinhas lá no csgo.net e depois o Adriano vai mandar aquela edição zona da live, que foi uma live longa. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já se inscreve, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu estou com 1.796 dólares aqui no csgo.net e vamos tentar ganhar alguma skin muito louca. Lembrando, se você quiser depositar aqui no csgo.net e ganhar 25% do valor que você depositar de bônus, você entra em csgo.net, aí você faz o seu login, tudo certinho, e clica nesse botãozinho verde. Aqui você usa o cupom promocional SAULO72 para ganhar 25% de bônus no depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto ou banco online, você clica em via G2AP, seleciona o método de depósito que você quiser, eu recomendo o boleto porque é muito fácil, e usa o cupom SAULO72 da mesma maneira. E coloca aqui adicionar fundos à conta, antes coloca o valor aqui, tem que colocar o valor. E lembrando que quem usa os meus cupons no csgo.net participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal desse mês é uma carambite autotrônica no valor de 2.800 reais. Pra participar é só utilizar meus cupons no csgo.net, quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Se você usar um cupom, você vai ter uma chance de ganhar. Se você usar 10 cupons, você vai ter 10 chances de ganhar. E dá pra você usar vários cupons, desde o SAULO60 até o SAULO72. Então é isso, vamos abrir aqui umas caixinhas, eu estou em live ainda, sendo bem sincero. Tem 266 pessoas e rapaziada, tua voz tá bugada, já tô adiantando o vídeo. Rapaziada, tá muito louca. Oi vídeo, oi vídeo, e aí rapaziada, como é que vocês estão? Ó, todo mundo mandando um salve aí, salve pra todo mundo que tá na live. Chega junto rapaziada, twitch.tv barra saldo, como tá aparecendo aí na tela. Vamos lá, vamos abrir umas caixinhas então. Hoje eu não vou enrolar muito aqui no csgo.net não, eu vou direto ao ponto. Eu vou direto ao ponto. Não dá pra abrir 10, mas dá pra abrir 5. 5 caixas de luvas, deixa eu abaixar o volume do headset aqui, padrão né. 5... Ai meu Deus. Nossa, veio uma Specialist Glow Fade. Nossa, eu me lasquei. Vou abrir mais duas, não dá pra abrir 3. No modo rápido, pimba. Calma, 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 calma. Foi um tiro no coração agora que eu perdi uma grana, ó, de outro mundo. Pimba. E agora vai tudo pro contrato, bagulho é louco, bagulho é louco. Mil dólares. No momento nossos bots não tem item, opa. Quinhentos. 750. Ok. Eu vou ficar com essa AK-47 hidropônica, porque né, eu só me ferrei aqui no csgo.net hoje. Mas eu dei uma sortezinha na Valve até. Então Adriano, manda o momento da live, os melhores momentos dessa live então pra nós em 3, 2, 1 e vai. Salve, salve, meus queridos. Bora ganhar essa parada então. Eu não jogo o cs há alguns meses, hein. Rua, rua. Quase que ele me mata ainda. Vai tempo que eu não jogo de AWP, meu Deus. O que é isso, mano? Não é possível não. Ah, tá chitadaço. Faz tempo que eu não jogo, vou o tá... Ó, ó o roxo. Ah, tá chitadaço. Eu tô muito ruim, mano. De AWP, pelo menos. De tudo, na verdade. Ó, os caras já chegam. Pega mirada no bagulho. Toma baia. Toma baia. Ah, mano. Aí eu acerto um. Eu vou ter que entrar num DM de AWP, mano. Eu não tô lembrando a minha sensibilidade de AWP, mano. Podia muito vinha uma luva, né, mano? Só uma. Só uma luva, vai. Uma luvinha. Vai vir uma talon rubi. Talon rubi. Vai vir. Tá longo rubi. Vai vir, ó. Ah, tá bonita essa alfa Oh! Ha! Uma bosta, mas tá bom É, confia, caralho Não foi a melhor dos melhores, mas tá bom 400 conto, tá bom Tá bom pra caralho, mano O modo rápido é muito bom, mano O modo rápido é bom demais Ah, de resistência Caralho De resistência como? Aí sim Aí sim, papito Caralho, duas facas num... Aí sim, papito Aí sim, aí sim Vem pro pai Uma desertigo pra cada Nem fudendo Mais uma, vai pro pai Mais uma pro pai, vem Vem, vem faquinha Vem, vem faquinha Pode vir, faquinha Pode vir, CZ Vem, vem faquinha Vem, vem faquinha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem faquinha Vem, 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 vem Vem faquinha Tô com todo mundo comigo Vem, vem Vem faquinha Qual caixa agora vai vir faca pra nós Deixa eu pensar em qual caixa que vai dar faca pra nós agora, mano Ganhei uma caixa, hein Mano, se eu abrir essa caixa e vier faca Eu dou pra vocês Se vier faca, eu dou pra vocês Sério É Opa Aí sim Todo mundo comigo Vai na palma da mão Vem, vem faquinha Vem, vem faquinha Vai parar na mão Na palma da mão Vem, vem faquinha Mano, se vier mais uma faca É tudo no modo rápido Porque só vem faca no modo rápido Modo rápido, pimba Pimba Vem duas, duas Ó Ó, já veio uma melhorzinha Vai, pimba 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 Pimba, mais uma Vai, vai, pimba Tchumba Pimba Tchumba Ó, já vale um dinheirinho Pimba Tchumba Pimba, tchumba Pimba Tchumba Pimba, tchumba Pimba Tchumba Tchumba Vem, vem faquinha Vem, vem faquinha Tchum, 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 tchum Ah, vem faquinha, pelo amor de Deus Vem faquinha Não veio, não veio faquinha Tá bom Tchau